Oi gente, eu sou Carolina Barcelos, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um pouquinho mais do mesmo, a gente vai terminar de se arrumar, nós vamos sair e vamos para a faculdade. Mas antes da gente dar prosseguimento ao vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, hoje é dia 30 de setembro, o último dia do mês, graças a Deus, são... Não sei o que horas são, mas deve ser 6h50, alguma coisa assim. Não, mentira, já deve ser 7h07. Eu tô me arrumando, eu arrumei meu cabelo, ele tá oleoso, aí eu prendi esse lado, mas esse aqui eu acho que tá bom. as costas dele. Não sei como que tá. Mas, é isso. Hoje eu não vou me maquiar, porque eu tenho apresentação de trabalho. Na verdade, verdadeiro, eu tinha aula, minha aula começa 7h30 hoje. Só que ontem eu estive numa... Um congresso, Então, eu falei, ai, eu vou me dar o... O deleite de ir e faltar o primeiro horário. Se pudesse, eu teria faltado tudo, mas possivelmente, talvez, não tenho certeza, eu vou ter apresentação hoje, nesse último horário. Então, eu tenho que ir, né? E aí, é isso. Eu não vou me maquiar, eu vou só fazer meu skin care. Na verdade, eu já passei hidratante e vitamina C. Só falta passar o hidratante da área dos olhos e... O portanto solar e... Uma porrezinha dos meus lábios. E colocar os meus acessórios. Vou me arrumar aqui com vocês de pé mesmo, porque... A sua skin care, os carros decidiram colocar todos os alarmes juntos. Deixa eu até olhar, assim. Tá dentro de estacionamento. Ou tem um bichinho, né? Dentro do carro. Ou na hora que... O carro foi estacionar, bateu, assim, de leve. E agora vai ficar assim, eternamente. Bom, ontem eu fui pro congresso de estética. É o maior congresso de estética daqui de Minas Gerais. É... Nossa, foi muito legal, cara. Foi muito divertido. Eu tenho umas ressalvas pra poder fazer. Porque é um congresso feito pra... É um congresso que fala que é feito pra todos os profissionais da estética. Quando fala que é pra todos os profissionais da estética, é de esteticista. Até enfermeiro esteta, dentista esteta, fisioterapeuta esteta. Então... Né? São pra todos que é plenária. Só que aí o tempo todo eles ficam assim. Quem trabalha com a estética é... Aí o povo grita. Esteticista. E tipo, não, galera. Já passou dessa... Né? Dessa... Fase. De que trabalhar com estética é só esteticista. Eu reconheço que... É... Os esteticistas, eles não têm... Tanto os privilégios e direitos. Igual outras áreas têm. Porque eles não têm um órgão regulador. E isso é um defeito. E não é culpa nossa. Outros profissionais na área. Porque eles não têm um órgão regulador. Tipo... Né? Existe... Outros cursos trabalhando na área. Porque há um... Há espaço pra isso. Né? E... Aí... Ai... Quando... Quando eu escuto isso... Eles quase tacando pau na gente que é de outra área. Eu fico muito chateada. Dá vontade de ir embora. Mas eu abstraio. Abstraio os comentários. E fico pra poder... É... Assistir as palestras. Porque... Eu sei que muitos profissionais... Da área de estética. Que não são esteticistas. Gostam de trabalhar somente com... É... Produtos injetáveis. As potox... As violões... E tudo mais. E... Eu sou o tipo de profissional... Que eu vou trabalhar... Queridos... Com tudo. Desde... Passagem linfática... Massagem... E... Sim... Na minha clínica vai ter de tudo. Eu vou trabalhar de tudo. Então... Eu fico porque... Querendo ou não... Elas vão ser minhas concorrentes. E eu quero... Eu quero ter... Os mesmos conhecimentos. Mas foi muito divertido. Foi muito legal. É... Eu postei tudo nos stories. Em tempo real. Então se você... Não me segue no Instagram. Me siga. Arroba. A Carol Anderlani Barcelos. Sempre tá... Aqui. Ou aqui. Ou mesmo Instagram. Em todos os vídeos. E... Foi muito divertido. Estou ansiosa. Para o próximo ano. Eu vou... Ano que vem. Eu... Eu pretendo ir. Tanto naquele que eu fui no meio do ano. Que tem a feira e tudo mais. Tanto quanto... Nesse. Também tem tudo mais. E foi isso. Vários conhecimentos. E... Assim... É... Que a gente só escuta. Ver... Injetável. Né? A questão de trabalhar com injetáveis. E tal. A diferença que tá no rosto. E ali... A gente viu... Vários... É... Vários procedimentos. Realizados. Que não são... Não... Não são injetáveis. E... Dá... O mesmo resultado. Se você tivesse feito um injetável. Então, tipo assim... Sem... Muitos riscos. Sabe? Eu falei... Eu falei... Isso é tecnologia. O look da gata. Um macacãozinho. Um mocacinho. O cabelinho... O cabelinho lindinho dela. E aí eu não vou mostrar a make. Porque hoje eu tô sem make. Agora eu vou liberar... Pelo menos uma barrinha de proteína. E uma água. Ai, gente. O que vocês fazem pra poder beber água? Porque, tipo assim... Ah, igual... Fui no médico... Ai, eu esqueci de pegar a minha... Fui no médico... Ai, a médica... Você tem que beber água. Eu sei disso. Só que eu não sinto... Sabe? Ai, eu prefiro beber qualquer outra coisa do que água. E aí... Ai... Faz água saborizada. Nossa, mas que caralho. Faz água saborizada. Não estou mentadas. Ah... O problema é que ele... Aplicativo... Ele toca... Eu olho pra ele e falo... Não quero beber água. E aí eu preciso beber água. Porque eu tô ficando inchada. Tô ficando inchada na reteção de líquido. Por falta de água. A... A treininha do nosso filtro. Tava toda hora soltando, né? Ai minha mãe encontrou... Uma outra que não é do nosso filtro. E aí... É... Se ela ficar normal... Ela começa a vazar aqui, ó. Aqui embaixo. Aí assim... Ela não vaza. Aí o jeito que a gente tem que pegar a água. Parece uma fonte. Bom, já estou aqui na sala esperando. Já deu o horário de sair. Tô esperando o ônibus aproximar. Pra eu poder descer. E é isso. Oi, gente. Chegamos em casa. Falo chegamos porque... Minha mãe também chegou. São 11h40. E... A gente comprou o almoço. Vou mostrar aqui. A gente comprou o almoço. E aí minha mãe tá com uma saudade da Gaia. Gaiauxa. Não sei por quê. Aí... Vamos ao cheiro. Dá um cheiro nos seus seguidores. Isso. Dá um cheiro nos seus seguidores. Ei. Senhor. Senhor. Dá um cheiro. Senhor. Dá um cheiro. E a nossa diva. Dá um cheiro. Bom, meu papá é tropeiro com bolinho de arroz. Muitas batatas inglesas. Pernil e... Beterraba. O seu é a mesma coisa, né? Só tem arroz. Só que eu coloquei um pouquinho de arroz. E ainda diminui na batata, né? Oi, gente. São... Três e cinquenta. Eu tirei o meu cochilo. Agora eu vou levantar. Preciso comer alguma coisa. E eu pretendo voltar a fazer atividade física, gente. Em nome de Jesus. Bom, eu ia fazer caminhada hoje. Só que como o outro ia ter bem agitado, eu acho que eu vou fazer uma yoga. E é isso. Vou comer um bolo de cenoura com gotas de chocolate e um chá gelado pra eu acabei de fazer. De gengibre, abacaxi, mel, acho que tem limão também. Sim. Nossa, tô descabelada. Bom, já fiz yoga. Agora eu vou dar uma... Ajeitada na casa. Música Música Amém. 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 Bom, já arrumei o meu quarto, o quarto da minha mãe e a sala. E aí falta arrumar banheiro, cozinha e área de serviço. Só que eu acho que antes eu vou tomar um banho, lavar cabelo. Aí eu aproveito e arrumo o banheiro, já tomo o banho. E aí sobra pra poder fazer janta e almoço. E arrumo a cozinha e a área de serviço. Com set planos, meu banho vai ficar pra depois, porque a gente tem que tomar... Tá sério. Porque a gente tem que tomar a injeção do anticoncepcional, você sabe, né? Quem tá aqui mais tempo sabe. Que a gente toma a injeção. E aí, minha mãe tá saindo da escola e ela já quer... ir lá de uma vez pra tomar. Então, o banho vai ficar pra depois. Não, minha filha, eu tô falando aqui de cima. E aí, minha filha, eu tô falando aqui. Tchau. 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 Tchau, né? Uhum. Só isso aqui. Oi, gente. Tomamos injeção. Aproveitamos e fomos no perfeitado. Agora eu vou jantar. Não vou fazer jantar. E aí, Alfa? Ai, gente. Tchau. 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 Tchau.